Meus queridos, esse aqui é o VEDA número 11. No canal Que Canto Vlog eu tô fazendo um vídeo por dia. Serão 30 vídeos no mês de abril. Eu quero falar sobre outras coisas, mas não tá dando. Olha isso aqui. Olha aí. Aqui, Marília Mendonça. Fiz hoje o vídeo e botei no canal. Marília Mendonça. Hoje é dia 10. Quer dizer, já não é... Não, ainda é dia 10. Já tô meio perdido com o horário. Olha que louco já. Mas aí, tô assistindo um pedacinho aqui da live de Bruno e Marrone. Que um monte de gente me pediu pra falar da live do Bruno e Marrone. Seu procedimento me fez infeliz. Deixando em meu peito. Volta, Cacá. É aquela história. Esse pessoal tá fazendo uma live melhor que a outra. Pra fazer mais sentido, vou botar essa desse lado de cá. E a do Bruno e Marrone do lado de cá. Que fica maior ali, dá pra ver melhor. Que show que eles deram. Que dupla. Que emoção. E que carisma fantástico que tem o Bruno, cara. Não é a primeira vez que eu falo dele. O Marrone ali quietinho na dele. Mas quando ele canta sozinho. Já ouviram ele cantando sozinho? Já ouviram a voz dele cantando sozinho? Sem fazer a segunda voz? Ele cantando a primeira? Eu já ouvi uma música ele cantando sozinho? Muito bom. Vai pra minha mãe também. Minha mãe e meu pai. A minha mãe também. Enfim, eles foram aqui. A Maria do Arco também. Enfim, eles foram aqui conversando, batendo papo. Conversando com o pessoal. Flores mandadas por você. E aí tem um monte de coisa aí. É dinâmica. Aquela coisa toda que eu sempre falo. Ele tem uma voz forte também. Hoje eu falei sobre cordas vocais. Pregas vocais pesadas, médias e leves. Falei isso lá no vídeo da Marília Mendonça. Uma cicatriz. Esse aqui é outro também, que tem muita força na voz. Tipo de prega vocal pesada. Que precisa de volume, precisa de... Mas pera aí. Essas coisas não são aqui nesse vlog. Não sei como tô desuportado. Isso aqui é meu daily vlog. É meu vlog diário. É o meu VEDA número 11. Agora, que dia que é? Hoje. Tá, o 10 saiu hoje. Da Marília Mendonça. Foi? Não. Qual foi o que eu fiz? Ah, o da barba. Hoje foi o dia que eu tentei depilar a minha barba. Se você ainda não assistiu, assista o vídeo de ontem. O VEDA número 10. O dia em que a minha terra parou. Sou eu. Ih, Tutu tá entrando. Pra mim, Tutu tá entrando. Live do Bruno Marrone. Falando em Tutu entrando. Eu tô sabendo que tem uma galera que tá transmitindo a live da live. Em todo o planeta. Em todo lugar. Tem gente. Eu vou ter que falar, mas eu vou cortar. Eu vou botar sem som. Ou botar um pi em cima. Em todo lugar tem gente filha da... Vocês acreditam que tem gente fazendo a live da live? Eu ouvi falar algumas coisas da Marília Mendonça, mas agora foi mais pesado em cima do Bruno e Marrone. Eles falaram, inclusive, na live deles. Tem gente fazendo live em cima da live deles. E tem gente doando dinheiro pra live errada. Tem gente assistindo a live errada. Diminuindo a audiência da live deles. Diminuindo o alcance do vídeo deles. Porque tá fazendo live ao mesmo tempo. Tá concorrendo com eles. E tem gente doando no canal errado. Tem gente doando 20, 50, 100, 200 reais. Achando que tá doando pra campanha deles. E aí? O YouTube não vai fazer nada? Não vai se manifestar a respeito disso? Não vai dar um strike nessas contas? Não vai bloquear essas contas? Esse dinheiro é pra doação deles. As pessoas estão sendo enganadas. As pessoas que estão assistindo as lives estão sendo enganadas. Achando que estão doando pra essa campanha aqui. Cara, eu vou te falar. Mesmo que a pessoa só fizesse a live e não recebesse nenhuma doação. Você fazer uma live da live. É a mesma coisa que você pegar um programa de televisão. Que tá passando ao vivo. E passar no YouTube. Tem que dar strike. O YouTube tem que tomar providência e cortar o canal. Deletar o canal. Multar o canal. E nesse caso que tem doação. Eu não sei nem que o artigo é um castelionato isso. Falsa identidade. Como é que chama esse negócio? Identidade. Falsidade ideológica. Você tá fingindo ser uma pessoa que você não é. Você tá fingindo que está recebendo doações em nome de Bruno e Marrone. Porque a pessoa que tá assistindo a live acha que são eles. Só que é uma live copiada dessa live aqui. Não pode ser bem intencionado. Porque você tá roubando a live e você tá roubando dinheiro das pessoas. Não pode ter nenhuma boa intenção por trás disso. Porque estão roubando a live, roubando a audiência deles. Isso não tem como a gente calcular em espécie. Não tem como a gente colocar um valor nisso. Mas é passível de multa. Que seria ou perder o canal. Ou ter o strike no canal. Ou perder a conta do YouTube. Alguma coisa assim. E no caso de doação. Você tá roubando dinheiro. Pô. Tá aqui ó. Mesa Brasil Sesc. Aí as pessoas vão na live assim. E colocam ali doação, doação. Achando que estão ajudando os caras. Achando que estão ajudando nessa campanha. E não estão. Isso é roubo. Deve ter outro nome. Estelionato. Eu não sei se isso se encaixa em estelionato. Enfim. Não sou advogado, né? Tenho a menor obrigação de saber. O que eu posso dizer é o que eu sei. Que é errado. E eu estou aqui indignado com um negócio desse. Um monte de gente fazendo campanha legal. Fazendo live. Essa galera tá juntando multidões. Cada um dentro da sua casa. Quem imaginou isso? Assistindo lives todo dia pela internet. Aí tem um monte de pilantra querendo se aproveitar disso. Enfim. Eu tô aqui gravando algumas imagens para o VEDA número 11. Pro canal que canta o vlog. E mais tarde. Quer dizer. Já são que horas? São 10h41 da noite. Eu vou aqui assistir mais um pouquinho da live. Mas eu vou dormir. Amanhã de manhã cedo. Eu gravo esse vídeo aqui pra botar no canal Márcio Guerra Canto. É outra coisa também. E eu tenho um monte de outras coisas pra falar. Eu não consigo. Eu tenho que entrar na fila. Sexta-feira. Não. Que dia é hoje? Ah, hoje é sexta. Amanhã é sábado. Caramba, eu vou botar vídeo no canal Márcio Guerra Canto no sábado. Vou. Bruno e Marrone sábado no canal Márcio Guerra Canto. E aqui, como é todo dia. Daqui a pouco eu vou acabar fazendo vídeo todo dia nos dois canais. Já tô quase lá. Já tô quase lá. Aliás, você aí que não conhece o canal. Esse canal aqui. O que canta o vlog. Se inscreva. Clique no sininho. Deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais. E espalhe a nossa semente. Bom, já tá escuro. Eu quero assistir mais um pouquinho aqui da live deles. E aí amanhã. Eu termino esse vídeo aqui. Amanhã, dia 11. Que deve ser hoje que você tá assistindo. Dia 11. Veda número 11. Nem sei mais quantas vezes eu falei. Tô tão indignado com essa história. Tava aqui assistindo amarradão. Aí fiquei sabendo dessa vergonha de roubar a live dos outros. Gente sem escrúpulo. Bom, eu vou seguir aqui mais um pouquinho. Deixa aí no comentário qual foi a música da live deles que você mais gostou. Se você assistiu, evidentemente. Ou qual é a música que você mais gosta do Bruno e Marrone. Deixa aqui embaixo nos comentários. E deixa também sugestão para os próximos vídeos. Foram vocês que sugeriram pra eu falar de Bruno e Marrone. Lembra? Vai ter alguém na porta aí de casa. Meu bem. Tô te vendo, hein. Oi. Tô te vendo, hein. Eu tô te vendo no ringue. Tô te vendo, hein. Tá no vídeo, hein, meu bem. Amanhã você vai aparecer no vídeo, hein. Ah, é? É, botei o celular na frente da câmera. Poxa, Marinha, devia ter me disse. Ainda bem que eu tô arrumadinha, maquiadinha. Maquiagem, ok. A unha não tá ok. Cabelinha tá ok. A roupa tá ok. Ai, que nostalgia. Ai, que saudade de Miami e de Nova York. Ou, ao contrário. De Miami e de Nova York. Bom, se você ainda não assistiu, faça maratona de vídeo aqui no canal. Tem um monte de coisa. Ó, tem uma hora e dez de live já aqui. E eu sinto que ele já está meio tocado. Uma das duas coisas vai acontecer nessa live. Ou a gente vai ter lá no final uma desafinação bizarra. Ou a gente vai ter um fígado bizarro. O hashtag é preciso moderação. Tá loucaço? Brincadinho. Continua. Ah, tá doido. Depois de três horas e cinquenta e sete bebendo, tocando violão, cantando, contando história. É a hora do eu te amo. Sempre é isso aí. É a hora do I love you. O sujeito segura a garrafa embaixo do seu braço. Olha pra você, olha pra você e fala assim, ó. Tamo junto aí. Você sabia que eu amo você? Sabia! Sério mesmo? Não, eu acredito que seja sério mesmo. Mas é porque depois de quatro horas, meu amigo, não tem como não dizer uma coisa dessa. Agora que eu tô vendo aqui, cara, eu estou com uma vergonha. Preciso tomar banho, me arrumar. Não vai mudar muita coisa, não. Mas é só eu achar que está diferente. Pelo menos sentir que eu estou de banho de tomar. Vou lá me preparar para fazer o vídeo de Bruno Marroa! Ah, pra esse vídeo eu tenho que usar chapéu. Não! Tô vendo ali, ó, como é que ficou. Ó! Bumbunzinho de neném! Se inscreva no canal que canta o vlog, clique no sininho, deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Esse é o Veda número 11. Eu não perdi um dia de abril até agora. Eu vou fazer os meus 30 vídeos no mês de abril. Vai dar tudo certo. Não é fácil fazer conteúdo todo dia, não. E eu tô fazendo praticamente conteúdo diário para dois canais. É cansativo pra caramba. Só que quando a gente faz o que a gente gosta, ninguém segura a gente. Quando a sua vontade de fazer é maior que o seu medo de errar, ninguém te segura. A gente se vê amanhã. Beijo grande. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.